Olá, pessoal! Vamos aí à correção da questão 5 da página 27. Escreva cada número a seguir na forma de fração, ok? Então, a letra A. A letra A você tem 28 centésimos. O jeito que você lê, você já pode montar a fração, ó. Esquece da vírgula, formou o número 28. 28, décimo centésimo. Então, 28 centésimos. E aí você simplifica. Você pode simplificar aqui logo por 4, ou por 2, e depois por 2. 28 dividido por 4 é 7, e 100 dividido por 4 é 25, ok? Letra B. Na letra B você tem menos 6 inteiros e 4 décimos. Décimos. Esquece da vírgula, formou menos 64. Se é décimo, sobre 10. Vamos dividir aqui por 2, porque os dois são pares. 64 dividido por 2, e 10 dividido por 2. Olha o número, ele é negativo, hein? C. Menos 5 centésimos. Esquece da vírgula, formou menos 5, porque zero à esquerda não tem valor. Décimo centésimo. Ok? Agora você simplifica aqui por 5, né? Olha o sinal. 5 dividido por 5, e 100 dividido por 5. Letra D. Você tem aqui agora 4 décimos centésimo milésimo. Esquece da vírgula. 4 décimos centésimo milésimo. Então, sobre 1.000. Você vai simplificar aqui por 4, ou por 2, e depois por 2. Tanto faz. 4 dividido por 4 é 1. É 1.000 dividido por 4 é 250. E a letra E. O zero. Como é que você vai representar zero em fração? Tem várias maneiras. Zero sobre 1. Zero sobre 2. Zero sobre 10. Tudo isso aqui é zero. Ok? E a letra F. Vamos aí na letra F. Menos 1 inteiro e 5 décimos. Você esquece da vírgula. Dá menos 15. É uma casa decimal, então décimo. Simplificou por 5. Ah, é obrigatório simplificar? Sim. É obrigatório deixar a fração irredutível, tá? Simplificou aí por 5, deu menos 3 meios. Quantas frações podemos escrever para representar um número decimal? Infinitas. Olha aqui, ó. Olha pelo zero. Tem infinitas maneiras, né? De você representar o número zero. E os outros valores também. Ok? Vamos aí na questão 6. A questão 6, você tem essa tabela aí. Certo? E você vai completar cada linha com as diversas formas de representar um número. Vamos lá? Primeiro, 1 quinto, né? Ele pede que você represente aí qual é o número decimal. Aí você vai dividir 1 por 5, certo? 1 dividido para 5, 1 real dividido para 5 pessoas dá 20 centavos, né? Para cada um. Põe o zero aqui se quiser. E a fração decimal? Qual é a fração decimal? O que é uma fração decimal, gente? É a fração que tem 10, 100, 1 milhão no denominador, tá? Então, eu vou multiplicar aqui por 2 para conseguir o 10. Automaticamente aqui também por 2. Eu tenho que fazer o denominador virar 10, 100, 1 milhão, 10 mil, 1 milhão, ok? Então, 1 vezes 2 é 2. E 5 vezes 2 é 10. Está aqui a fração decimal. Aqui eu já tenho a fração decimal que tem 100 no denominador. Eu quero a irredutível. Então, você simplifica. Você pode cortar os zeros aqui. Aí você já ficou com 6 sobre 10. E agora você divide por 2, porque os dois são pares, ok? Essa é a irredutível. E o número decimal? Você vai dividir 3 por 5. 3 reais dividido para 5 pessoas. Vai dar 60 centavos para cada uma. Aqui você já tem o número decimal. Você quer a fração irredutível e a fração decimal. Vamos lá? 2 centésimos, né? 2 centésimos, ó. E a irredutível? Aí você vai simplificar. 2 sobre 100, que é 2 centésimos. Você divide por 2, que os dois são pares. Que vai dar 1 cinquenta avos, certo? 15 décimos, né? Qual é o número decimal? Você vai dividir 15 por 10. Quem é a fração irredutível? Você vai simplificar essa fração aí. 15 décimos, né? Eu posso simplificar aqui por 5. Que vai dar 3 meios. 15 dividido para 5, 3. 10 dividido para 5, 2. E o número decimal? 15 reais dividido para 10 pessoas. Divide o numerador pelo denominador. Vai dar 1 real e 50 centavos para cada um. Tudo bem? Vamos aí na página 29. No início da aportila. Queremos saber quantos números racionais existem entre 0,6 e 0,7. 6 décimos e 7 décimos. Quantos? Vão existir infinitos, tá? Aqui nós temos infinitos valores. Você escreve aí, infinitos. Então, dê alguns exemplos, né? De números que estão entre 0,6 e 0,7. Eu posso escrever aqui alguns. 0,6, 1. 0,6, 11. 0,6, 18. Tá? Existem infinitos. Não tem como você escrever todos. Ok? No finalzinho da página, nós temos aí uma reta onde indique os pontos D e F. Quem é o ponto D? Ele é simétrico ao C. O que é ser simétrico? É ser oposto. Lembra? O oposto do positivo é o negativo. Então, o ponto D vai ficar aqui, ó. Se o ponto C, ele é 1,4 negativo, menos 1,4, o ponto D vai ficar lá no 1,4 positivo. Certo? Aqui, ó. Dá uma olhadinha aí. E o ponto F. O ponto F, ele é simétrico ao E. Então, ele ficaria onde, ó? O ponto E, ele é 0,4 positivo. Então, o F é o simétrico, é o oposto. Então, ele vai ser o 0,4 negativo, menos 0,4. Ok? Agora, escreva o módulo. Como nós vimos, o módulo, ele é um valor sempre positivo. Então, olha aí, ó. O módulo de menos 1,4. Mais, né? É só 1,4. O ponto D, qual é o módulo de 1,4? 1,4. O ponto F, qual é o módulo de menos 0,4? 0,4, né? Que é o 4 décimos. O módulo é sempre um valor positivo. Vamos lá na página 30, questão 1. Você vai localizar esses pontos aqui, ó. Na reta numérica aí, na página 30. Primeiro, 2,5. Onde é que localiza 2,5? 2,5 positivo aqui é o 2, né, gente? O 2,5, ele está entre o 2 e o 3. Então, você vai, mais ou menos aqui, ó. Você vai chamar de ponto A, que é 2,5. O ponto B é menos 3,5. Então, para o lado esquerdo do zero, aqui é o menos 3, ok? O menos 3,5, ele está entre o menos 3 e o menos 4. Bem aqui no meio, você marca aí o ponto B. O ponto C, ele é menos 7 décimos. Está aqui o zero. O menos 7 décimos, você imagina aqui no meio, 0,5. Aí, você conta mais duas unidadezinhas, ó. E aí, o menos 7 décimos, está aqui. Você vai chamar de ponto C, ok? O ponto D, ele é um inteiro e um quinto. Um inteiro. E um dividido para 5. Você tem um real para dividir entre 5 pessoas. Não dá 20 centavos, né? Então, esse zero aqui, ó. Não precisa colocar. Então, é um inteiro e dois décimos. Você vai chamar de ponto D. Está aqui o 1. Aí, você conta dois tracinhos, ó. Um, dois. Então, bem aqui é o ponto D, que é um inteiro e dois décimos. O ponto E, menos 4 inteiros e três décimos. A esquerda do zero, ó. Então, aqui é o menos 4. Aí, você vai contar três tracinhos. Um, dois, três. Ok? E aí, você vai marcar o ponto E, que é menos 4 inteiros e três décimos. O F é uma dízima periódica. Ela é infinita, né, gente? Então, basta você pegar só uma casa decimal. Aproximadamente 3,7. Então, aqui é o 3. O 3,7 vai ficar, depois do 3,5, dois tracinhos, ó. Aproximadamente aqui é o ponto F. Ponto G é 11 dividido para 2. Você tem 11 reais dividido para duas pessoas. 5,5 para cada uma, certo? Entre o 5 e o 6 aqui, ó. Bem na metade. Então, aqui você vai botar ponto G. E o ponto H é menos 5 dividido para 3. A esquerda do zero. Então, você divide aí 5 por 3 e não esquece de colocar o negativo. Deu outra dízima periódica, ó. Então, menos 1,6, você pode marcar aqui. Depois do menos 1,5, um tracinho, certo? E aí, você localiza aí o ponto H, que é o menos 1,6. A questão 2, pessoal, a questão 2, ela se refere a... Considere esses pontos que já estão localizados na reta. E você vai indicar o ponto correspondente a cada número, ok? Letra A, você tem 5 quartos. Menos 5 quartos. Então, o que é que você vai fazer para localizar o ponto A? Você vai dividir 5 por 4, certo? Quantas vezes o 4 cabe no 5? Uma vez. Uma vez 4 é 4, sobrou 1. Acrescenta o zero e A? Vírgula. Quantas vezes o 4 cabe no 10? Duas. Duas vezes 4 é 8, sobrou 2, certo? Acrescenta o zero. Quantas vezes o 4 cabe no 20? 5. 5 vezes 4 é 20, zerou. Então, veja. 1 menos 1 inteiro e 25 centésimos. Que ponto está representando esse valor aqui? Qual é o ponto que está representando? Aí você vai olhar na reta, né? Você vai olhar na reta numérica aí e vai descobrir onde é que está esse ponto. Onde é que ele está sendo representado? Está sendo representado aí pelo ponto C, né? Que o ponto C está bem aqui, ó. O ponto C está em menos 1,2 aproximadamente. Então, na letra A aí, ele está sendo representado pelo ponto C, tá? Letra B. Na letra B é 7 meios. Você vai dividir 7 por 2. Você tem 7 reais para dividir entre duas pessoas. 3,5. Onde é que está o 3,5 aí, gente? Na reta? Ele está sendo representado aí onde? O 3,5, ele está aqui, ó. Entre o 3 e o 4. Então, bem aqui, ó. O ponto D, certo? A letra C. A letra C é menos 1,5. Você vai dividir o menos 1 por 5, ok? Imagina aí, você deve 1 real. Você vai dividir essa dívida em 5 parcelas. 1 dividido para 5 vai dar menos 20 centavos, é isso? Menos 0,2, porque esse zero aqui você pode tirar. E onde é que está esse menos 2 décimos aí na reta? 1. Ele está entre o zero e o menos 1, né? Isso mais ou menos aqui, ó. Certo? Representado aí pelo ponto A. Vamos aí na letra D. A letra D, menos 19 dividido para 4. Você vai dividir 19 por 4. 4 vezes 4 é 16, sobra 3, acrescento 0 e a vírgula. 4 vezes 7 é 28, sobra 2, acrescento 0. 4 vezes 5 é 20, zerou. Como ele é negativo, né, gente? Então, esse resultado aqui também. Você pode representar lá só menos 4,7. Ele estaria aqui, ó. Ele é negativo, então vem para cá. Menos 4,5. Aí você vai mais dois tracinhos, estaria mais ou menos aqui. Aí ele está sendo representado pela letra G. Pelo ponto G, ok? Letra E. Na letra E, você tem 13 quintos, que é 13 dividido para 5. Quantas vezes o 5 cabe no 13? 2. 2 vezes 5 é 10, sobrou 3. Acrescento 0. Quantas vezes... E a vírgula, né? Quantas vezes o 5 cabe no 30? 6, né? 6 vezes 5, 30, zerou. Então, veja, 13 dividido para 5, 2 inteiros e 6 décimos. Está entre o 2 e o 3, né? Se aqui é o 2,5, 2,6 é um pouquinho mais na frente. Ele aí está sendo representado por qual ponto? Pelo ponto F. E a letra F, você tem 1 quarto, que é 1 real dividido para 4 pessoas. Vai dar o quê? 25 centavos, certinho? Ele está entre o 0 e o 1, né? Ele é a metade da metade dessa distância. E aí, está sendo representado por qual ponto? Pelo ponto B. Ok, gente? Olá, pessoal. Vamos aí na página 31, questão 3. Vamos lembrar o que é módulo. Módulo, gente, é a distância que o valor se encontra para a origem. Quem é a origem? É o 0? Lembra? Aqui você tem menos 1, aqui você tem menos 2. Nós queremos saber qual é o módulo do menos 1,8. 1 inteiro e 8 décimos. Qual é a distância que ele se encontra para chegar ao 0? A, a distância é o módulo. Então, na letra A, a distância desse número para o 0 é 1,8. Ok? O módulo, ele vai ser sempre um valor positivo. Nunca será negativo, porque distância é sempre um número positivo. Então, letra B. Qual é o valor absoluto? O valor absoluto é um outro nome para o módulo. Significa a mesma coisa. Módulo ou valor absoluto. E aí? Qual é o valor absoluto ou módulo do menos 12 décimos? Vai ser 12 décimos. Ok? E na letra C, qual é o valor absoluto ou módulo do mais 6 inteiros e um décimo? Vai ser 6 inteiros e um décimos. Que é a distância que esse número se encontra para chegar à origem. Tudo bem aí? Vamos aí à questão 4. Na questão 4, nós queremos o quê? Compare os números racionais a seguir com, nas lacunas, né? Com os valores maior, menor ou igual. Tudo bem? Na letra A, você vai comparar o oito centésimos com o oito décimos. A comparação pode ser casa a casa. Por exemplo, aqui, ó. O número, parte inteira aqui é zero, aqui também é zero. Empatou. Vamos para a casa dos décimos. Zero, décimo aqui é oito. Oito é maior que zero. Então, a abertura para o número maior. Letra B, você tem menos um real para dividir por cinco pessoas, certo? E aqui você tem dois reais para dividir para três pessoas. Então, vamos dividir um por cinco, ó. Vai dar o quê? Acrescenta o zero aqui. Zero e vírgula, né? Dois vezes cinco é dez. Aí, zerou. Então, olha o que é que deu. E aqui você vai dividir dois por três. Gente, precisaria fazer essa continha? Logo que um é negativo e o outro é positivo? Não, né? Daqui mesmo, você já podia dizer que o positivo é maior que o negativo. Tudo bem? Na letra C, você tem aí menos, letra C, menos sete terços. E aqui você tem menos dez terços. Vamos lá. Nos números negativos, quem é o maior? É aquele que está mais próximo do zero, certo? Então, menos sete ou menos dez que está mais próximo do zero? Menos sete. Já que os denominadores aqui são iguais, certo? Na letra D, você tem menos dois terços e você tem menos oito dozeavos. Preste atenção. Se nós formos simplificar essa fração aqui, ó. Vou dividir por quatro logo. Oito dividido para quatro e doze dividido por quatro. Olha só. Elas são equivalentes. Elas são iguais. representam a mesma quantidade. Tudo bem? Na letra E. Na letra E da página 31, questão 4, nós temos aí 133 décimos e nós temos sete décimos. Vamos comparar. Sete dividido por dez, gente, basta voltar uma casa, né? Quando divide por dez. E 133 dividido por dez, basta voltar uma casa. Então, veja, parte inteira é treze, parte inteira é zero. Esse já é maior, porque treze é maior que zero, certo? E na letra F, você tem menos meio e você tem menos vinte e oito dividido para cinquenta e seis. Percebeu que o vinte e oito é a metade do cinquenta e seis? Então, nós podemos dividir aqui por vinte e oito. Se você preferir, vai dividindo por dois, por dois, tá bom? E aí vai dar um total de vinte e oito dividido por vinte e oito dá um. E cinquenta e seis dividido por vinte e oito dá dois. Olha aí que resultado é esse. Menos um dividido por dois vai dar exatamente o quê? Um real dividido para duas pessoas. Exatamente cinquenta centavos. Então, menos meio e menos meio. Essas frações aqui, elas são equivalentes. Vamos lá? Na página 31, questão cinco. Verdadeiro ou falso? Você vai analisar essas afirmações aí. Na letra A, nós temos o número vinte e cinco centésimos. Ele é um número racional e a pergunta, ele é equivalente a três dozeavos? São equivalentes? Vamos simplificar as duas. Aqui eu vou simplificar por três. E aqui eu posso simplificar logo por vinte e cinco. Ou por cinco, depois por cinco. Vinte e cinco dividido por vinte e cinco e cem dividido por vinte e cinco. Verdade. São frações equivalentes. Representam a mesma quantidade, que é um quarto. Letra B. A representação decimal do número racional menos um quarto, gente, é menos um inteiro e quatro décimos. Isso é verdade. Isso é falso, né? Por quê? Porque um real dividido para quatro pessoas, você sabe que dá vinte e cinco centésimos. E não menos um inteiro e quatro décimos. Lembra, né? Vamos à próxima. Na página aí, na questão C, né? Agora, questão C. O número racional menos cinco décimos. Tem infinitas apresentações. Isso é verdadeiro ou é falso? Vamos mostrar aqui algumas. Isso é verdadeiro. Vamos mostrar algumas. A primeira aqui, esquece da vírgula, vai ficar cinco, né? Décimos. Também posso simplificar aqui, mostrar menos meio. Tem vários valores que eu posso simplificar e chegar a esse resultado menos meio. Outro exemplo. Menos três dividido para seis. Também posso simplificar, ó. E vai dar menos meio. Menos cem, duzentos avos. Olha aqui. Se eu simplificar aqui, também vou ter menos meio, né? Que tudo isso aqui representa essa mesma quantidade. Ou seja, eu tenho infinitas maneiras de representar o menos meio. Letra D. Letra D. Todo número racional exato tem infinitas frações que o representam? Sim. Décimal exato. Por exemplo, aqui, dois inteiros e três décimos. Vamos aqui. Vai ficar com 23 décimos. A pergunta é... Eu tenho infinitas frações que pode representar esse valor aqui, ó. Tem outras frações? Sim, né? Eu posso fazer aqui, ó. Quarenta e seis vinte avos. Eu dobrei aqui e aqui, ó. Dobrei. Mas se eu simplificar, eu volto até essa. Eu posso triplicar. Vinte e três vezes... Vezes três, que dá sessenta e nove. E dez vezes três, que dá trinta. Mas se você simplificar por três aqui, ó. Você volta pra essa. Ok? Eu posso multiplicar por quatro o numerador e o denominador. Então, existem infinitas maneiras, sim. Isso é verdade. Letra E. Qualquer número racional negativo é maior que zero? Não mesmo, né? Falso. Qualquer número racional negativo é menor que zero. Ok? Vamos aí agora na questão seis. Ainda na página trinta e um. Vamos ver. Questão três. Vamos nós. Seis. Página trinta e um. Questão seis. Identifique aí, ó. Identifique os números correspondentes aos pontos localizados nas retas numéricas. Você vai localizar. Ok, gente? Qual é o ponto aí, ó. Que tá representando. Qual é o valor que tá representando o ponto A? Ele tá depois do trinta e nove. Tá vendo? Ele tá um quarto, ó. Na medida um quarto entre o trinta e nove e o quarenta. Entendeu? Imagina aqui, ó. Que é um, né? Do trinta e nove pro quarenta. Então, você tem uma unidade que foi dividida em quatro partes iguais. Então, ponto A vai ser trinta e nove inteiros e vinte e cinco centésimos. Tudo bem? E o ponto B? O ponto B, veja aí o ponto B, ó. O ponto B é maior que quarenta e um. Não é? Maior que quarenta e um, ó. Ele passou quantos, ó? Do quarenta e um aqui pro quarenta e dois, você tem uma unidade. Que foi dividida em quatro partes. Então, um dividido pra quatro vai dar zero vinte e cinco, né? Então, zero vinte e cinco aqui, zero vinte e cinco aqui, zero vinte e cinco aqui. Então, vai ser quarenta e um inteiros e setenta e cinco centésimos. Tudo bem? Isso aí na letra A. Na letra B, você vai olhar agora pra essa reta numérica aí novamente. E vai dizer que o ponto C representa que valor, o ponto C. Veja aí o ponto C. Você sabe que aqui, ó, né? Que valor é bem aqui, gente? Valorzinho bem aqui, ó. Tá vendo que de um valor para o outro é uma unidade? Certo? Então, aqui seria quem? O menos onze. Não é isso? Menos onze. Então, veja. Aqui é o menos onze. Aí, o menos onze, vinte e cinco centésimos aqui, vinte e cinco centésimos aqui, e vinte e cinco centésimos aqui, e vinte e cinco centésimos aqui. Então, o ponto C, ele vai ser menos onze vírgula o quê aí, gente? O ponto C, menos onze vírgula setenta e cinco centésimos. E o ponto D, pessoal? O ponto D, ó, menos treze, né? Aí, zero e vinte e cinco e zero e vinte e cinco. Então, vai ser menos treze vírgula vinte e cinco centésimos. Mais vinte e cinco centésimos. Vai dar meio. Tudo bem? Alguma perguntinha aí? Lá na sala de aula, vocês podem perguntar, tá? Quando estivermos gravando no vídeo lá, ao vivo. Aí, na página, trinta e um ainda, questão sete, vamos aí completar essas lacunas. Quem é o oposto? Do... O oposto de um determinado valor que dá três e meio. Quem é? É o menos três e meio, certo? Aí, o oposto dele é o positivo. Letra B. Quem é o simétrico? Simétrico é o mesmo que o oposto. O simétrico do menos sete décimos, quem é? É o mais sete décimos. C. Quem é o oposto do nove inteiros e sessenta e quatro centésimos? É o menos nove inteiros e sessenta e quatro centésimos. D. Quem é o simétrico? Simétrico é o mesmo que o oposto, né? O simétrico do positivo é o negativo. Letra E. O simétrico do oposto de menos doze inteiros e seis décimos. Você quer o oposto do oposto, certo? Então, você volta para o valor inicial. O oposto do oposto. E F. Quem é o simétrico de menos um? Seria o mais um. Tudo bem? Vamos lá na página 36, questão um. Calcule os produtos. Produto, gente, é o resultado da multiplicação. Então, vamos multiplicar menos um terço vezes mais dois sétimos. Ok? Menos vezes mais é menos. Um vezes dois é dois. Três vezes sete, vinte e um. Como não dá para simplificar, acabou aí. Essa é a fração irredutível. Letra B. Mesma coisa. Você vai multiplicar o numerador pelo denominador. E não esqueça de multiplicar os sinais. Menos vezes menos é mais. Cinco vezes uma é cinco. Oito vezes quatro é trinta e dois. Já é a irredutível. C. Quatro nonos positivo, vezes menos dois terços. Mais vezes menos é menos. Quatro vezes dois é oito. Nove vezes três é vinte e sete. Já é a irredutível, porque não pode ser simplificada. D. Menos três décimos, vezes menos meio. Menos vezes menos é mais. Três vezes uma é três. Dez vezes dois é vinte. Três e vinte avos. Já é a irredutível. Tudo bem? Vamos aí a letra E. Você vai multiplicar. Vamos multiplicar aí na letra E. Um treze avos, vezes menos dois quintos. Mais vezes menos é menos. Um vezes dois é dois. Treze vezes cinco é sessenta e cinco. Não dá pra simplificar. F. Menos cinco. Se você quiser colocar menos cinco sobre um, tá? Fique à vontade. Vezes menos dois terços. Menos vezes menos é mais. Numerador com numerador. Denominador com denominador. Lembra que nós completamos com a unidade. Por quê? Porque cinco dividido por um continua sendo cinco, tá? Não alterou a quantidade. Cinco vezes dois é dez. E um vezes três é três. Finalizou aí, porque não dá pra simplificar ainda. Nenhuma. G, você vai multiplicar todos os numeradores e todos os denominadores. Tudo bem? Aí, no resultado final, você vê se dá pra simplificar. Menos vezes menos, mais. Mais vezes menos, menos. Um vezes três é três e três vezes uma, três. Duas vezes quatro é oito. E oito vezes quatro, trinta e dois. Então, ó. Menos três trinta e dois avos. E na letra H, gente, finalizando aí a questão um. Você vai multiplicar numerador com numerador, sinal com sinal, sete quinzeavos, sete quintos, vezes um décimo, vezes menos meio. Mais vezes menos é menos. E menos vezes menos é mais. Sete vezes uma, sete. Sete vezes uma, sete. Cinco vezes dois é cinquenta. Cinquenta vezes dois é cem. Sete centésimos. Nenhuma das questões aí foi preciso a simplificação. Vamos agora na questão de número dois. Da página trinta e seis ainda. Página trinta e seis, questão dois. Vamos na letra A. Você agora observe os números aí que estão maiores, né? Eu vou te mostrar duas maneiras de resolver isso aqui. Esse produto. Ok? Você pode multiplicar numerador com numerador. Você pode fazer isso. Mas você pode também, como os valores aqui vão ficar muito altos, você pode fazer uma simplificação antes de multiplicar. Aqui, ó. Oito dividido para oito, um. Oito dividido para oito, um. Agora olhe para o sete e o quatorze. Não dá para dividir por sete? Sete dividido para sete dá um. E quatorze dividido por sete dá dois. Olha como os valores ficaram menores para a gente simplificar. Para a gente multiplicar, ó. Um vezes um vai dar um. Um vezes dois, dois. E menos vezes mais, menos. Gostou da ideia da simplificação antes de multiplicar? Você simplifica antes, que aí os valores ficam menores. Vamos na letra B. Na letra B, você tem menos dezenove centésimos, vezes, olha que valores altos. Dez cinquenta e sete avos. Então, você vai simplificar antes de multiplicar. Ó. Esse zero eu posso cortar com esse. Aqui eu já transformei para um e aqui para dez. O dezenove e o cinquenta e sete, você pode dividi-los por dezenove. Dezenove dividido por dezenove dá um. Cinquenta e sete dividido para dezenove dá três. Agora, vamos multiplicar. Menos vezes mais é menos. Uma vez um é um. E dez vezes três, trinta. Você tem direto o resultado. Porque agora, você está simplificando antes da multiplicação. Por quê? Porque aqui os valores são maiores. Tá? Mas, o resultado é o mesmo. Do jeito que eu fiz na primeira questão, na segunda questão, o resultado não se altera. Vamos aí na letra C. Onze dezesseis avos, vezes, menos, dois e trinta e três avos. Veja lá, pessoal. Nós temos que ser, é... Ficar bem atentos para estar boada. Ó. Onze dividido por onze dá um. E trinta e três dividido para onze? Três. Dois dividido para dois dá um. E dezesseis dividido para dois, oito. Ok? Agora, vamos multiplicar o que sobrou. Mais vezes menos é menos. Um vezes um é um. E oito vezes três é vinte e quatro. Menos um, vinte e quatro avos. Tudo bem aí? Vamos na letra D. Página 36, letra D. Da questão dois. Veja. Nós temos menos oito. Você pode completar com a unidade, porque ele é um número inteiro. Vezes menos quinze. Cinquenta e seis avos. Tudo bem? Lembrando da tabuada. O cinquenta e seis está na tabuada do oito. Então, oito dividido por oito dá um. E cinquenta e seis dividido por oito dá sete. O quinze e o um, se eu simplificar por um, não vai alterar nada. Então, menos vezes menos é mais. Uma vez o quinze é quinze. E uma vez o sete é sete. Ok, pessoal? Vamos na letra E. Na letra E. Mais treze, trinta avos. Vezes menos seis, treze avos. Olha aí que legal. Já pode simplificar aqui o treze com treze. Treze dividido por treze dá um. Treze dividido por treze dá um. E o seis e o trinta? Eu posso simplificar por seis, né? Seis dividido por seis dá um. E trinta dividido por seis dá cinco. Agora, multiplica. Mais vezes menos é menos. Um vezes um é um. E cinco vezes um é cinco. Menos um quinto. E a letra F, para finalizar a questão dois. Nós temos menos três quartos vezes mais oito nonos. Tabuadinha. Vamos aqui na tabuada do três, ó. Três dividido por três é um. E nove dividido por três é três. Tabuada do quatro. Quatro dividido por quatro é um. E oito dividido por quatro é dois. Multiplica o que sobrou. Menos vezes mais é menos. Uma vez o dois é dois. E uma vez o três é três. Certo, pessoal? Vamos aí na questão quatro da página trinta e seis. Primeira. Você vai determinar os produtos aí novamente. Oito vezes menos três inteiros e quatro décimos. Você pode inverter essa ordem, tá, gente? Você pode colocar esse valor em cima e esse embaixo. Tanto faz. Lembrando que esse aqui é negativo. Então, o resultado vai ser negativo. Tudo bem? Quatro vezes oito é trinta e dois. Vai três. Oito vezes três é vinte e quatro. Mais três, vinte e sete. Menos vezes mais é menos. Depois da vírgula, você tem uma casa decimal. Então, você vem aqui, ó. Volta uma casa. Esse número aqui é inteiro, ok? Letra B. Você vai multiplicar seis inteiros e cinco décimos. Vezes um inteiro e sete décimos. Vamos fazer aí essa multiplicação. Vamos lá. Sete vezes cinco é trinta e cinco. Vai três. Sete vezes seis, quarenta e dois. Mais três, quarenta e cinco. Mais um vezes cinco é cinco. E um vezes seis é seis. Tudo bem? Vamos somar. Cinco. Cinco mais cinco, dez. Vai um. Seis mais quatro, dez. E um onze. Depois da vírgula, tem uma casa. Depois da vírgula, tem uma casa decimal. Ao todo, nós temos duas casas para pular. Negativo. Vezes negativo, vai dar positivo. Tudo bem aí, gente? Vamos na letra C. A letra C da página 36. Questão quatro. C. Você vai multiplicar menos um quarto, vezes cinco décimos. Você pode transformar esses cinco décimos aqui em fração. Olha como é que fica. Menos um quarto, vezes. Esquece da vírgula. Cinco. Cinco décimos, do jeito que você lê. Tá? Agora você multiplica aqui, ó. Menos vezes mais é menos. Uma vez o cinco é cinco. Quatro vezes dez, quarenta. Só que você pode fazer o que aqui, simplificar, né? O cinco, ó. Cinco dividido por cinco é um e quarenta dividido por cinco é oito. Olha aí o sinal. Não esqueça do sinal. Na letra D, nós temos uma multiplicação aí por dez. Quando você multiplica por dez, você não arma a continha, hein? Basta você avançar a vírgula uma casa para frente, aí pra direita, ó. Pra direita, aqui pra trás, tá? Então, dez vezes vinte e oito centésimos, avança uma casa para a direita. Vai dar esse resultado aqui, ó. A vírgula tava aqui, ela avançou pra cá, e aí ficou dois inteiros e oito décimos. Tudo bem? Na letra E, você quer a metade. Isso aqui representa a metade desse menos trezentos e quarenta inteiros e oitenta centésimos. Qual é a metade de trezentos e quarenta? Menos cento e setenta. Qual é a metade de oitenta? Quarenta. Tudo bem? Algumas você pode fazer assim na lógica, tá? E a letra F, você vai multiplicar esse número negativo, nove inteiros e quatro décimos, vezes seis décimos. Não precisa ficar vírgula de barra de vírgula, não, tá, gente? Só na adição e subtração. Na multiplicação, não precisa. Quatro vezes seis é vinte e quatro, vai dois. Seis vezes nove, cinquenta e quatro, mais dois, cinquenta e seis. Negativo vezes negativo, positivo, né? Depois da vírgula tem uma casa, depois da vírgula tem uma casa. Então, você vem aqui, ó, e desloca duas casas. Tudo bem? Vamos lá? Página trinta e nove, questão dois. Vamos resolver essas divisões na forma de multiplicação, tudo bem? Usando aquela regrinha, gente. Repete a primeira fração, primeira fração, e multiplica pelo inverso da segunda. O inverso, ó. O numerador e o denominador vão trocar de lugar. Percebeu aí, ó? Subiu, desceu. E agora, duas vezes sete, quatorze. Três vezes oito, vinte e quatro. Os dois são pares. Simplifique aí por dois. Tudo bem? A outra divisão, repete a primeira fração, que é dois quintos, e multiplica pelo inverso da segunda, ó. O seis vai, o três vai subir e o seis vai descer. Trocou aqui, ó, a segunda. Agora, duas vezes três é seis, seis vezes cinco é trinta. Trinta, simplifica aqui por seis, ou por dois, ou por três. Seis dividido por seis é um, trinta dividido por seis é cinco. Tudo bem? Repete a primeira fração, menos o nono, e multiplica pelo inverso da segunda. Inverte, ó, menos sete oitavos. Percebeu que a segunda fração é sempre invertida? Menos vezes menos é mais, uma vezes sete é sete, e nove vezes oito, setenta e dois. Tudo bem aqui, pessoal? Na letra C, sete setenta e dois avos. Vamos na D. Como é uma divisão, você repete a primeira fração, repete, e multiplica pelo inverso da segunda. Menos quinze nonos. Aqui, você pode usar aquele processo da simplificação antes de multiplicar. Três dividido por três é um, nove dividido por três é três, tabuada do cinco. Dez dividido por cinco é dois, quinze dividido por cinco é três. Agora, você multiplica. Uma vezes o três é três, duas vezes três é seis. Olha aí o resultado. Ainda dá pra simplificar por três. Três dividido por três é um, e seis dividido por três é dois. Resultado final, meio. Tudo bem aí? Vamos na letra E. A letra E, esse menos oito aí, ele é inteiro. Você pode transformar em fração, colocando um no denominador. Tudo bem? Repito a primeira, repito, e multiplico pelo inverso da segunda. Inverte a segunda. Vai ficar menos dois sobre um. Menos vezes menos é mais. Oito vezes dois é dezesseis, e um vezes um é um. Dezesseis inteiros, né? E a letra F? Transforme aqui pra fração, ó. Quinze décimos. Porque eu não coloquei um, que nem aqui, ó. Porque esse número aqui é inteiro. Esse número aqui é decimal, tá? Então, repito a primeira fração, que é quinze décimos, e multiplico pelo inverso da segunda. Seis quintos. E aí? Os números estão bem altos. Então, vamos usar aquele outro processo pra simplificação antes, tá? Cinco dividido por cinco é um. Quinze dividido por cinco é três. E o seis e o dez? Dá pra simplificar por dois? Seis dividido por dois é três. E dez dividido pra dois é cinco. Vamos multiplicar. Mais vezes menos é menos. Três vezes três é nove. Cinco vezes um é cinco. Menos nove quintos. Tudo bem aí? Vamos lá. Página 39, questão sete. Vamos resolver essas expressões numéricas. Você tem aqui uma adição e uma multiplicação. Na ordem das operações, você vai resolver primeiro a multiplicação, ok? Vamos transformar aqui em fração, ó. Menos vezes menos é mais. Um vezes dois é dois. Sete vezes um é sete. Mais vezes menos é menos. Três quartos. Agora, minha gente, um MMC aqui, tá? Entre sete e quatro. O MMC vai ser o quê? Vinte e oito. Tudo bem? Você vai dividir pelo de baixo e vai multiplicar pelo de cima. Dividir pelo de baixo e multiplicar pelo de cima. Ok? O MMC. Vou lembrar aqui, ó. O MMC entre sete e quatro. Você vai dividir por dois, porque tem número par. Sete não divide por dois, repete. Quatro dividido por dois é dois. Divide por dois de novo. O sete não divide, você repete. Dois dividido por dois é um. Agora, vamos dividir por sete. Sete dividido por sete é um. Dá um, multiplica aqui, ó. Dois vezes dois é quatro. Quatro vezes sete, vinte e oito. Ok? Vinte e oito surgiu daí, do MMC entre os denominadores. Vinte e oito dividido para sete, quatro. Quatro vezes dois, oito. Vinte e oito dividido para quatro, sete. Sete vezes menos três, menos vinte e um. Divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. Você tem oito e você deve vinte e um. Se você tem oito e der vinte e um, resultado final, menos treze, vinte e oito avos. Tudo bem, gente? Não dá para simplificar, para por aí. Ok? Vamos à letra B. A letra B, outra expressão numérica aí. Tudo bem? Nós temos uma multiplicação aqui, ó. E uma divisão. Então, você vai começar por elas. Na ordem das operações, em primeiro lugar, você resolve multiplicações e divisões, tá? E em segundo lugar, que você vai para adição e subtração. Vamos lá? Eu vou começar essa multiplicação simplificando. Dois dividido para dois é um. Dois dividido para dois é um. Cinco dividido para cinco é um. Vinte e cinco dividido para cinco é cinco. O que é que sobrou? Menos vezes menos, mais. Uma vez o cinco é cinco. E uma vez o um é um. Sobrou cinco. Só cinco. Aqui, na divisão, pessoal, você tem dois valores iguais, ó, dividindo. Quando você divide dois valores iguais, o resultado vai ser o quê? Um, né? Menos. Dividido para mais é menos. Um quarto dividido para um quarto é um. Então, aqui só sobrou cinco menos um, quatro. Ok? Na letra B. Bem simples, a B. Na letra C, nós temos aí, novamente, uma expressãozinha numérica. Nós vamos resolver primeiro a divisão. Mesmo que essa divisão estivesse aqui atrás, resolveríamos primeiro ela. Na ordem das operações. Primeiro lugar, multiplicação e divisão. Segundo lugar, adição e subtração. Ok? Repete a primeira fração. Repete. E multiplica pelo inverso da segunda. O inverso de menos três sobre um é menos um sobre três. Tudo bem? E aqui, menos vezes mais, menos cinco décimos. Certo? Três dividido para três é um. Três dividido para três é um. Você deu uma simplificada aqui. Multiplica o que sobrou. Menos vezes menos é mais. Um vezes um é um. Dez vezes um é dez. Então, sobrou um décimo. E aqui eu tenho menos cinco décimos. Ok? Os denominadores são iguais. Não precisa MMC. Só repete. Você tem um real e você deve cinco. Então, vai dar menos quatro. Certo? Tem um real. Deve cinco. Só que você pode simplificar. Vamos simplificar aí por dois. Vai dar quatro dividido para dois. E dez dividido para dois. Menos dois quintos aí a letra C. Ok, pessoal? Vamos à letra D. A letra D. Essa expressão maior aí um pouquinho. Você tem uma multiplicação aqui e uma divisão aqui. Você vai resolver primeiro a multiplicação e divisão. Tudo bem? Só que eu vou simplificar aqui. Nove dividido para nove é um. Dezoito dividido para nove é dois. O quatro e o dez. Quatro dividido para dois é dois. E dez dividido para dois é cinco. Aqui eu dividi por nove. E aqui eu dividi por dois. Tá? Multiplico o que é que sobrou. Menos vezes menos é mais. Dois vezes dois é quatro. E um vezes cinco é cinco. Agora eu tenho essa divisão aqui, ó, pessoal. Vamos lá? Menos. Né? Ó. A divisão. Eu vou repetir a primeira fração, que é menos um sétimo. E vou multiplicar pelo inverso da segunda, ó. Divisão. Trinta e cinco sobre um. Certo? Agora eu vou resolver essa multiplicação aqui. A divisão virou multiplicação. Repito quatro quintos. E aí? O sete e o trinta e cinco, eles podem ser simplificados. Na tabuada do sete. Sete dividido para sete é um. Trinta e cinco dividido para sete é cinco. Vamos multiplicar? Menos vezes menos é mais. E mais vezes mais é mais. Uma vez o cinco é cinco. E uma vez um é um. Então eu vou somar quatro quintos mais cinco. MM cento e cinco e um. É cinco, né, gente? Agora você divide pelo de baixo e multiplica pelo de cima. Divide pelo de baixo e multiplica pelo de cima. Tudo bem? Divide e multiplica. Cinco dividido para cinco é um. Um vezes quatro, quatro. Cinco dividido para um é cinco. Cinco vezes cinco, vinte e cinco. Quatro mais vinte e cinco, vinte e nove quintos. Não dá para simplificar. Parou aí. Essa é a letra D. Para finalizar, vamos aí na letra E. A letra E, ela já começa com um número misto, ó. Vamos transformar esse número misto em uma fração. Tudo bem? Aqui nós temos uma divisão, mas antes aqui, ó. Número misto. O dois é inteiro, né? O dois é denominador. Aqui você multiplica e soma. Tudo bem? Dois vezes um, dois. Mais um, três. Três meios. Tá? Aí, dividido. Vamos transformar para a fração. Vai ficar menos cinco décimos, né? Cinco décimos. E aqui vai ficar mais vezes mais, mais um sexto. Só que nós temos que resolver primeiro, ó. Divisão. Vamos nela. Repito a primeira fração. Multiplico pelo inverso da segunda. Eu poderia ter simplificado aqui, ó. Então, menos dez quintos. E repete o mais um sexto. Certo? E agora, vamos lá. Tenho essa multiplicação aqui primeiro, ó. Eu vou multiplicar numerador com numerador, denominador com denominador. Mas eu posso simplificar antes, tá, gente? Aqui, ó. Cinco dividido para cinco é um. Dez dividido para cinco é dois. Eu ainda poderia simplificar esse dois com esse dois, se eu quisesse, tá? Menos vezes menos é mais. Três vezes dois é seis. E dois vezes um é dois. Mais um sexto. Agora, para poder somar, MMC entre dois e seis. Você pode fazer aqui do ladinho, ó. Vamos dividir por dois, porque tem número par. Dois dividido para dois é um. Seis dividido para dois é três. Agora, você vai dividir por três. Três dividido para três é um. Dois vezes três, seis é o MMC, ó. Aí, você divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. Divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. Seis dividido para dois é três. Três vezes seis, dezoito. Seis dividido para seis é um. Um vezes um é um. Dezoito mais um, dezenove sextos. Ok, pessoal?